E olha, muita gente acordou cedo no domingo, deixou a preguiça de lado e participou do segundo desafio BAEP, uma corrida de 7 quilômetros realizada pelas ruas de Aracatuba. O evento, claro, contou com a parceria do SBT no interior. Domingo, 6h30 da manhã e aquele friozinho que pairou sobre Aracatuba. O vento que soprou até fez braços e pernas se movimentarem para gerar alguma onda de calor. A gente não estava esperando esse frio todo para hoje, né? Agora espantou você? Não, agora deve fazer um bom aquecimento e ir para a prova, né? O que todo mundo estava esperando era a largada do segundo desafio do BAEP. O SBT no interior não ficou fora desse desafio de 7 quilômetros pelas ruas da cidade. Quem já participou da primeira garante que não via a hora de estar aqui. Eu sou louco, acorda cedo para correr. Os corredores são loucos, são chamados de loucos. Vocês são atletas? Vida, envelhecer bem. Parece que uma vez mordido pelo bichinho da corrida, pronto. É o suficiente para trazer esses adeptos do esporte para participarem desse desafio. A jornalista e apresentadora do Bem na Hora, Renata Demorou, conhecida pelas piadas e bom humor, não perdeu o ritmo nem no aquecimento. Ela, que pratica a corrida há alguns anos, explica quais as vantagens de participar de um desafio desse tipo. Corrida, na verdade, é confraternização. Você acaba pegando amizade com as pessoas. Você é motivada pela motivação das pessoas. Então, assim, é muito gostoso. Às vezes você está lá correndo, está cansado, tem alguém do lado. Não, não para, não desista, você vai conseguir. Então, é isso, sabe? É felicidade. Segundo o organizador do evento, que contou com quase 400 participantes, o objetivo era esse mesmo. A intenção da corrida é aproximar a população das forças de ordem para ver que a polícia não está aí só para prender e dar multa, tá? Para ajudar a população e é um modo de socializar. O evento, ele agrega atividade física, ação social, porque as pessoas vêm, trazem um quilo de alimento não perecível, que a gente vai reverter para alguma instituição de caridade. E o recurso arrecadado com as inscrições, a gente compra em equipamento para o 12º BAEP. Então, é um evento bacana porque tem essa finalidade. A corrida teve a largada um pouco diferente. O fuzil com bala de festim fez as honras. E aí, foi só deixar o corpo se movimentar. O trajeto tinha 7 quilômetros, tudo sinalizado para que nenhum corredor se perdesse no caminho. Para quem não participou, o 2º desafio BAEP também reservou atrações, como exposição de armas, tirar fotos do helicóptero do Águia. Deu para fazer várias fotos, inclusive, porque o senhor pilota, né? Inclusive, quem vem em Aracatuba é o senhor lá em cima, não é isso? É, exatamente. Minha função não é pilotar, né? Eu tripulo a aeronave. Quando você vê o policial ali na porta, é minha função. Pendurada ali, é minha função. Mas ninguém roubou tanto as atenções quanto ele. O 06, o mascote do 12º Batalhão. É o nosso parceiro do batalhão, desde que o batalhão foi criado, né? Ele acompanha a nossa rotina aí. Acompanha a rotina? Também participa da corrida, não? Participa da corrida, corria com a gente lá no nivelamento, 2, 5, quanto precisasse, ele corria. Enquanto o 06 estava querendo gastar as energias, tinha gente que, digamos, estava mais afim de se aquecer. Eu fico no sol, coloco a maior quantidade de casaco que eu tenho e eu fico ali fazendo uma fotossíntese. Com menos de 30 minutos, os primeiros cruzaram a linha de chegada. Alguns chegaram daquele jeito, buscando fôlego, com o corpo exausto, mas com aquela sensação de desafio cumprido. O 2º Desafio Baep não teve apenas um pódio para quem chegou em 1º, 2º ou 3º lugar. Aqui teve vencedor de todas as fases da vida. Pessoas que no auge dos seus 70 anos foram um dos primeiros a chegar. E o conselho que eles deixam é de fazer qualquer um ter vontade de se preparar para o próximo desafio. Pratica exercício, pratica esporte, qualquer tipo de esporte, que seja bike, que seja academia, que seja... Se não pode correr, anda, mas sai de casa, sai de casa, sai do sofá, sai da televisão. Eu estou contente, acabou, acabou. Missão cumprida.